Salve, salve, amigos! E aí, tudo bem? É isso aí, domingão, vocês viram o vídeo anterior aí na estrada, e olha onde eu tô aqui, ó. Primeiro aquela estrada maravilhosa, né, aquele caminho bem legal da cidade do Pinheirinho, e aí já tamo aqui curtindo o rock'n'roll na loja do meu irmãozinho, Paulinho, Paulinho Motos. Bom, eu já falei pra vocês várias vezes, né, que aqui é fantástico, aqui tem tudo que vocês podem imaginar, tudo que precisar de moto, preço, fantástico, vamos dar uma olhadinha como é que tá hoje por aqui, vou virar a câmera aqui pra vocês. Então vamos lá, vamos entrar aqui na loja, que vocês já conhecem, né, já fizemos uma filmagem da loja, dispensa comentários, dá uma olhada o que tem de coisa aqui, gente. Olha esses capacetes, olha, esse aqui é novo, ó, esse aqui acho que eu não tinha visto ainda, bacana, né? Olha que bacana aqui, ó, tem um aqui com 10% de desconto, aqui os capacetes VIP também, ó, ORS2, 10% de desconto, olha aí que bacana aqui, ó, olha cada capacete, bastante gente aqui, ó, olha aí que legal hoje, que prosperidade, né, é bonito ver a prosperidade, né? Pessoal comprando, pessoal pegando aí, tudo, todos os produtos especiais aqui, ó, nosso amigo gerente aqui, ó, dando uma aula aqui da jaqueta, GPTEC, essa é boa, hein? Vou ajudar aqui, ó, essa é boa, eu tenho duas, viu? Pode comprar que é boa. Nem me molha, nem me molha, também não ando muito na chuva, mas não me molha, viu? Olha aqui os Alforge, que bacana, ó, Bug Jive 2000, olha que legal, Ha, olha aqui, ó, agora chegou os atores aqui, ó, Chicão e Abadia, meus irmãos, esses aqui são meus amigos antes de ser Chicão e Abadia, era o Francisco e Abadia, agora eles já são figurinhas aí do entretenimento, e daqui a pouco vão dançar lá pra nós, daqui a pouco a gente se fala, um beijo, gente. Olha aí que bacana, ó, olha que linda essa Rayabusa aqui, fazendo uma manutenção aqui, ó, e aqui o Adriano aqui, ó, e aí, Adriano, dando um trato aí? O que você tá fazendo aí? Trocando óleo da Rayabusa. Trocando óleo? Olha aqui, olha o que tá pondo aí, Adriano. Tá pro motor. Ah, o motor é melhor, né? Eu ponho na minha também, sei que troco os meus, das minhas motos, é tudo motor, né? Tudo pra melhor que ninguém. Não tem pra ninguém, né? Mas, ó, pessoal, fora isso, olha o carinho aqui do Adriano, ó, desgotando óleo, olha que bacana. É isso aí, Adriano. Paulinho Motos, meu, ó, ó uma Scania entrando ali, ó, um jacaré, que bacana, ó, e muito louco, ó. Olha que louco que tá isso aqui hoje, gente. Tá muito bacana aqui, ó, ó o que tem de moto. Isso que vem, ó, ó a Rosinha ali, com o meu tererê ali, tomando um tererêzinho, tá vendo? Ó as motocas aqui, ó. Hoje isso aqui tá muito bacana, lotadaço de motos. Já foi um pessoal embora, mas tem um pessoal que tá aí, ó. E olha lá o Santanão lá. Vamos lá. Falei pra vocês? Esse carro é fantástico, né? Vocês viram aí, no caminho aí, é um prazer dirigir um ícone aí da história da indústria automobilística aqui no Brasil, né? Esse carro é um carro que eu acho que... Bom, o Santana evidentemente tem fora do Brasil também, né? Mas esse é um carro que aqui no Brasil marcou muito. Esse modelo EX, o Executivo, eu já não sei se ele foi um modelo que também tinha fora do Brasil, né? As famosas BBS, olha lá, aqui o símbolo do Executivo. Esse carro, ele tem uma configuração grafite e todas as suas, os seus frisos são cinza. originalmente, evidentemente, né? Esse carro acho que tem 100% aí de originalidade. É um carro... É sempre... Até o Toca Vida, como vocês viram no anterior, é um PLL Rio de Janeiro. Então pode-se falar aí 100% de originalidade. E olha aí, ó. Olha lá, chegou um jacaré lá, uma Scania jacaré. Olha que bacana lá, ó. Bonita, né? Olha que bacana. O cara tá parando ali. Olha aí que legal, ó. Porra, tem teto solar, velho. Olha que louco. Por isso. O cara pegou a Scania, meteu um teto solar, rebaixou a frente dela. Olha aí que bacana, ó. Orra, bem... Legal, né? A Scania ficou bem Mad Max, né? Olha aí que bacana, ó. É isso aí. Cada um na sua tribo, né? Olha aí, colega. Olha lá que bacana lá o Mad Max, ó. Beleza aí? Olha lá, ó. Olha aí que bacana aí, ó. Bem legal, né? Pra quem viveu aí os anos 70, esse aí era o caminhão na época. Esse caminhão jacaré. Que ano que é esse? 7 e 8. Obrigado, amigo. 7 e 8. Beleza aí? Como é que é o seu nome? Oliveira. Oliveira. Parabéns, Oliveira. Eu sou o Rui do Carangas Itu. Oh, legal. É, aliás, segue a gente lá. Arroba Carangas Itu, hein? Vai estar o vídeo do seu carro lá. Eu faço parte do Orra. Orra de Osasco. Que legal. Eu trabalhei lá com Brasma. Sabia? Esses eixos eram lá. É mesmo? É Braseixos? Ali é Braseixos? Ai, que legal. Eu tenho caminhonete com Braseixos. É, eu tenho um Charger RT com Braseixos. 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 Não é Dana, é Braseixos. Dana, né? Eu tenho uma A10, uma GMC Nevada, que é com... Com Braseixos. Tem um Calhambeck. Que legal. Que também, que é do Dojão, Braseixos. Que legal. Porque ele tá com o motor do... Tá com um Rote, é um Rote, né? Um Rote. Um Calhambeck 28. Pô, eu tenho 34. É, então. Eu tenho 34, que legal. E aí eu peguei e coloquei motor do Opala SS, diferencial e cardano do Dojão. E era Braseixos. 250 S. É. Ah, legal. O seu nome é, desculpa. Eu sou do Jogante, né? Gigante, é o Gigante. O Gigante do Jacaré, 78 Gigante. Gigante, seja bem-vindo aqui no Paulinho. Fala em nome do Paulinho Os Motos, que é meu amigão, meu parceiro. Eu sou da minha amiga lá. Pâmela do Rock Stage, parceira. Pâmela, toca pra gente no Carangas de Itu lá há mais de 16 anos. Eu preciso marcar um dia pra mim lá. Vai ser um prazer. Eu vou colocar o Calhambeck, eu vou com essa daqui. Vai ser um prazer recebê-lo lá. Eu vou colocar umas motos antigas, eu tenho umas bicicletas antigas ali. Pô, vai ser um prazer. Seja bem-vindo. Eu sou pra passear, ela já trabalhou muito. Olha, o legal é o seguinte. Tem um amigo, eu vou até virar aqui, ó. Vou virar aqui com o Gigante aqui, ó. Tem um amigo meu, Rubem Osta, que ele fala uma frase que eu sempre repito. Dessa vida só se leva a vida que se leva. Exatamente, cara. Só mais do que isso. Eu também, a minha esposa também, tá meio que pouco, cara. É isso aí, Gigante. Prazer em me conhecê-lo. Eu só tenho visto amigo na idade dos 50, tudo morrendo de infarto, caramba. E não fez o que queria. Não fez nada. Aí juntou dinheiro, tudo com os filhos que tá brigando com a mulher. Aí eu falei, não. Vamos viver a vida. Vamos fazer o que eu quero. E hoje, mais ainda, né? Depois da pandemia, isso que tu viu que como é frágil, né? É frágil. Bacana. Ótima mensagem aqui, meu amigo Gigante. Tá convidado aí no Carangas. Vamos me dar um toque pra seguir vocês. Carangas de Tu, ó. Arroba Carangas de Tu, só seguir a gente no Instagram e no YouTube lá. E você tá falando com o Rui, que sou o fundador do Carangas. E você tá bem-vindo lá. Quando tiver alguma coisa, eu vou te falando. Meu irmão, um abraço. Vamos curtir o Rock'n'Roll aí. É isso aí, rapaziada. Ó aqui, ó. A esposa do Gigante. A esposa do Gigante. A esposa do Gigante. O que é que é que é grande, Gigante? Pô, mais alta que nós dois juntos, pô. Ó lá, ó. Como é que é o teu nome? Linda. Mas, ó. A Linda, Grande e, ó. Essa é a pavê mais perto aqui, né? A Linda, a Linda é o seguinte. A Linda é... A minha, olha que legal, né? A Rô tá ali. A Rô, eu apelidei ela de baixinha. Ela é do meu tamanho, mas eu apelidei ela de baixinha. Carinhosamente falando. Mas, olha, gente. Ela é um episódio gigante. Vou falar uma coisa pra vocês. Essas mulheres, a Linda e a Rô. Até ficou legal. A Linda e a Rô, né? Merece um troféu pra aguentar uns malucos que nem a gente que gosta de carro antigo, viu? Gosta e ajuda. E ajuda e curte, né? E curte. Isso que é legal, né? Você sabe o que eu falo o seguinte, Gigante? Olha, eu vou falar uma coisa. Não é machismo, não. Mas quem manda na minha casa sou eu. Mas quem manda em mim é a minha mulher. Tem uma coisa. Isso aí, né? E assim vai. Pô, a Linda. Sejam bem-vindos aí, rapaziada. É muito legal, né, gente? Olha, eu vou voltar aqui. A Linda e a... Como é que é o apelido do jacaré aqui? Jacaré. Jacaré. A Linda, o jacaré e o gigante. Olha aí que bacana aí, ó. É isso aí. Olha que bacana aí, ó. Bem legal, né? Bem Mad Max, né, gente? É isso aí. É, cada louco com a sua mania, né? Na vinda pra cá eu curti uns caras de cavalo. E eu falei, cara, olha esses caras de cavalo nesse calor. E aí a minha esposa, a Rosinha, falou o seguinte. Falou, olha, cada louco com a sua mania. Eu falei, perfeito. Você tem total razão no que você está falando. Cada louco com a sua mania. Olha o Santanão. Olha os amigos passeando aí. Uns vão, outros vêm. Olha que linda essa sede, né? Bom, eu sou fã da Suzuki. Aliás, sou fã de todos. A Suzuki, da Honda. E é isso aí. Paulinho Motos. Grande abraço aí. Tamo aí na área, pessoal. Forte abraço. E que todos tenham um ótimo domingo. Que Deus abençoe a todos nós. Olha lá. Valeu.